Capítulo 29 O Santo Graal O Santo Graal resplandece na noite profunda de todas as idades. Os cavaleiros da Idade Média, na época das cruzadas, buscaram, inutilmente, o Santo Graal na Terra Santa, mas não o encontraram. Quando Abraão, o profeta, voltava da guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra, dizem que encontrou a Melquisedec, o gênio da Terra. Certamente, esse grande ser vivia numa fortaleza, localizada exatamente, naquele lugar, onde mais tarde, se edificou Jerusalém, a cidade querida dos profetas. Diz a lenda dos séculos, e isto o sabem os Davinos e os humanos, que Abraão celebrou a unção gnóstica com a repartição do pão e do vinho na presença de Melquisedec. Não é demais afirmar que então Abraão entregou a Melquisedec os dêsimos e primícias, tal como está escrito no Livro da Lei. Abraão recebeu das mãos de Melquisedec o Santo Graal. Muito mais tarde no tempo, este cálice foi dar no Templo de Jerusalém. Não havia dúvida de que a Rainha de Sabá serviu de mediadora para este fato. Ela se apresentou ante o Rei Salomão com o Santo Graal, e depois de submetê-lo a rigorosas provas, fez-lhe entrega de tão preciosa joia. O grande Kabir Jesus bebeu nesse cálice na cerimônia sagrada da Última Ceia, tal como está escrito nos quatro Evangelhos. José de Arimateia encheu o cálice com o sangue que emanava das feridas do Adorável no Monte das Caveiras. Quando a polícia romana invadiu a morada do citado senador não achou esta preciosa joia. O senador romano não só escondeu a tão preciosa joia, como também, ademais, junto com ela, guardou sob a terra a lança de longibus com a qual o centurião romano ferirá o costado do Senhor. José de Arimateia foi encerrado numa horrível prisão, porque não quis entregar o Santo Graal. Quando o referido senador saiu do cárcere, dirigiu-se para Roma, portando o Santo Graal. Ao chegar em Roma, José de Arimateia encontrou Nero em perseguição aos cristãos e foi-se pelas margens do Mediterrâneo. Uma noite, em sonho, apareceu-lhe um anjo e lhe disse, este cálice tem um grande poder, porque nele se encontra o sangue do Redentor do Mundo. José de Arimateia, obedecendo as ordens do anjo, enterrou o cálice num templo localizado em Montserrat, na Catalunha, Espanha. Com o tempo, tal cálice fez-se invisível, junto com o templo e parte da montanha. O Santo Graal é o vaso de Hermes, a taça de Salomão, a urna preciosa de todos os templos de mistérios. Na Arca da Aliança não faltava nunca o Santo Graal, na forma de taça ou gomor, dentro da qual se encontrava depositado o maná do deserto. O Santo Graal alegoriza, em forma enfática, o ione feminino, dentro desta santa taça está o néctar da imortalidade, o soma dos místicos, a suprema bebida dos deuses santos. O Cristo Vermelho bebe do Santo Graal na hora suprema da crucificação, assim está escrito no Evangelho do Senhor. Nunca falta o Santo Graal no altar do templo. Obviamente, o sacerdote deve beber o vinho da luz na taça santa. Seria absurdo supor um templo de mistérios no qual faltasse a bendita taça de todas as idades. Isto vem a recordar-nos de Nebra, a rainha dos dinas, aquela que a Lancelot servia o vinho nas taças deliciosas de sucra e de mante. Os deuses imortais alimentam-se com a bebida contida na taça santa, aqueles que odeiam a bendita taça blasfemam contra o Espírito Santo. O super-homem deve alimentar-se com o néctar da imortalidade contido no cálice divinal do templo. Transmutação da energia criadora é fundamental quando se quer beber no vaso santo. O Cristo Vermelho, sempre revolucionário, sempre rebelde, sempre heróico, sempre triunfante, brinda pelos deuses, bebendo no cálice de ouro. Levantai bem vossa taça e cuidai de não verter nem sequer uma gota do receoso vinho. Recordai que nosso lema divisa é telema, vontade. Do fundo do cálice, simbólica figura do órgão sexual feminino, brotam chamas que resplandecem no rosto incendiado do super-homem. Os deuses inefáveis de todas as galáxias bebem sempre da bebida da imortalidade no cálice eterno. O frio lunar produz involuções no tempo. É necessário beber do vinho sagrado da luz no vaso santo da alquimia. A púrpura dos reis sagrados, a coroa real e o ouro flamígero só é para o Cristo Vermelho. O Senhor do raio e do trovão empunha, em sua destra, o santo graal e bebe o vinho de ouro para alimentar-se. Aqueles que derramam o vaso de Hermes, durante a cópula química, de fato se convertem em criaturas infra-humanas do submundo. Tudo o que aqui escrevemos encontra plena documentação em meu livro intitulado O Matrimônio Perfeito. O Matrimônio Perfeito 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 O Matrimônio Perfeito